Olá, meu nome é Ives Lopes, eu tô aqui pra falar um pouco da minha história e estou topando participar de um concurso que a Karine Otto lançou lá no blog dela, o blog Viver Melhor Agora, contando como é que a gente pode ter sido influenciado, como é que eu posso ter sido influenciada positivamente através dela. Bem, há pouco, pouquíssimo tempo atrás eu não sabia nada sobre o mercado de afiliados, eu não sabia nem da existência desse mercado e eu encontrei alguns empreendedores digitais que através deles eu vi do que se tratava e eu comecei a gerar bastante curiosidade em mim, até que eu encontrei um vídeo da Karine Otto e ela contando como é que ela trabalhava com isso, como isso começou a resolver problemas financeiros que ela tinha e comecei a me me encontrar com a história dela. Bem, ela veio de um passado assim, sempre foi empreendedora, ela teve loja física, a loja fechou, mas ela estava ali sempre lutando em prol dos sonhos dela e eu também, recentemente há dois meses atrás eu fechei uma loja física minha, uma esmalteria, fugiu a palavra agora, e mesmo assim eu continuei acreditando que a minha área é empreender, eu gosto de empreender, eu gosto de dar ideias de negócios, eu tenho amigas, muitas meninas que eu conheço que eu procuro sempre ajudar, dar alguma dica, ideias do que elas podem fazer, eu consigo ver pessoas e identificar nelas coisas que elas poderiam fazer para conseguir ganhar um dinheiro e através dos vídeos da Karine Otto eu comecei a pensar, poxa, eu posso fazer isso, eu posso falar sobre isso, eu posso falar para as mulheres, falar de empreendedorismo para elas, trazer ideias de negócios e aí surgiu a ideia do blog Bolsa de Ideias de Negócio e eu tentei a princípio, a princípio fazer por conta própria, tentar construir por mim mesma, mas eu vi que eu só estava quebrando a cabeça, e aí através da indicação da Karine Otto eu comprei o curso com o link dela de afiliado, o curso Expert Dominante do Alex Vargas, em 15 dias eu já estava com toda a minha estrutura pronta, meu blog, páginas de captura, iscas digitais, ebooks que eu mesma fiz, e tudo isso eu mesma fazendo clique por clique, coisa que há pouquíssimos meses atrás, eu estaria totalmente dependente de designers para fazerem para mim, só que eu consegui fazer sozinha, instalar o meu próprio blog e eu fiquei muito, muito, muito contente, muito acreditando mesmo em mim mesma, acreditando mesmo em mim mesma, bem, como você deve estar percebendo, esse é o meu primeiro vídeo, desde que eu comecei a assistir a Karine, eu fiz, poxa, eu acho que eu posso gravar vídeos, porque eu não sou tímida, eu não sou uma pessoa tímida de fato, mas, por incrível que pareça, isso foi muito mais difícil do que eu imaginava, então eu fiz o blog, eu disse para mim mesma que eu ia começar a gravar os vídeos logo depois que o blog estivesse funcionando, mas as semanas foram passando e eu fui adiando e colocando dificuldade para gravar e eu percebi que o fato de eu ser perfeccionista estava me atrapalhando muito, muito mesmo, porque eu queria ver o vídeo da melhor forma possível, com a melhor iluminação, só que com a Karine Otto, através dos vídeos dela, isso sempre falava no meu coração, na minha mente, que eu tinha que começar, eu tinha que fazer, eu tinha que tentar, porque se eu ficasse olhando para os detalhes e tentar se fazer perfeito, nunca ia sair, nunca ia começar, então eu trouxe isso até nos conteúdos para o meu blog, sobre a ideia de que você precisa começar onde você está, com o que você tem e fazer o que você pode, é uma frase do Arthur Ashe, e eu preciso trazer isso para a minha vida, esse vídeo está sendo um desafio, ela lançou esse desafio e eu comprei, comprei totalmente, porque eu preciso desse empurrão, eu nem sei qual é o prêmio ainda, a gente nem sabe qual seria o prêmio, mas não importa, só o fato de estar aqui gravando e me desafiando, me faz eu me sentir ainda mais confiante de falar para outras mulheres, para que elas possam também enfrentar seus medos e vencer seus medos, desafiar a si mesmas, e que elas possam vencer, esse é o conteúdo que eu quero trazer para elas, para que elas se desafiem cada vez mais, eu quero ver muito mais mulheres como a Karine Otto, falando, influenciando pessoas no Brasil inteiro e também fora do Brasil, então, assim, tem um detalhe muito importante, até mesmo no meu blog, eu baixei o template da Karine Otto, então, na verdade, a Karine foi o start, foi o start, e o que aconteceu com ela, a história dela está sempre na minha cabeça, ela também enfrentou muitos desafios para começar a gravar, e eu penso nesses desafios para mim também, porque ela conseguiu, então eu também vou conseguir, e eu espero que através de mim também muitas outras pessoas possam se sentir influenciadas para tentar cada vez mais, é isso aí, meu recado de hoje, quero agradecer muito a Karine Otto, continue desempenhando esse trabalho maravilhoso que você tem tocado, você me inspira a fazer como você, para influenciar muito mais mulheres por aí, é isso aí.